Sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma edição do programa Roda de Conversa que dessa vez será um pouquinho diferente pois é a primeira edição do programa Roda de Conversa Especial de Educação Hoje aqui no Colégio Estadual Tales de Azevedo com a presença ilustre de três historiadores para falarmos do principal personagem da independência do Brasil na Bahia O povo! Nossos convidados inclusive participaram da série 2 de julho, 200 anos de luta e festa na Bahia que foi produzida pelo Atarde Play que é o núcleo audiovisual do grupo Atarde que você pode conferir aqui em nosso canal do Youtube arroba Atarde Play Então se você ainda não assistiu assim que acabar o nosso bate-papo não perde tempo não vai lá, corre na nossa playlist para maratonar a série de seis episódios que eu sou suspeita para falar mas está maravilhosa Ativa o sininho para receber as notificações curta, comente e compartilhe Agora, claro, eu quero apresentar para vocês os meus convidados maravilhosos eu tenho a honra de receber aqui nesta edição especial do programa Roda de Conversa especial de educação a professora que vocês já conhecem Mariana Farias obrigada pela sua participação Muito obrigada é um prazer estar aqui que eu sempre estou aqui é um prazer estar mais um dia aqui com vocês mas de uma forma completamente diferente então muito obrigada é um prazer para mim estar também partilhando essa roda de conversa com vocês e vai ser maravilhoso Quem também vai participar do nosso bate-papo é o professor e historiador Rafael Dantas Bem-vindo, Rafael Muito obrigado, Laís, pelo convite Obrigado Fico muito contente de estar aqui no Talho de Azevedo Eu tenho uma relação muito antiga com o colégio não fui professor, mas quase fui estudante aqui da escola e tive uma relação muito bacana com o personagem que deu não o meu colégio, o professor Talho de Azevedo mas aí vai ser assunto para uma outra história Fico muito contente de conversar com vocês e tenho certeza que vai ser uma manhã maravilhosa E para fechar esse timaço de professores, historiadores, especialistas o professor Jair Cardoso Obrigada, professor Olá Olá, gente Tudo bem? Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês Terceiro ano é algo assim que mexe muito comigo Eu fui professor de terceiro ano por muitos anos de colégios privados e públicos e está aqui ao lado de renomados historiadores profissionais maravilhosos e com sua presença ilustre e iluminada é maravilhoso Então vamos lá Para início de conversa já vamos começar aqui o nosso bate-papo sabemos que muitos debates estão sendo levantados sobre a necessidade de recuperar a importância da participação popular na guerra travada pela independência mas esse debate parte de um ponto A historiografia oficial deixou de fora muitas figuras importantes que hoje são travadas apenas como parte da mitologia do 2 de julho Então eu quero saber o seguinte Onde é que está o povo nos nossos livros de história? Onde é que estamos nós? Onde estão vocês? Onde está a grande maioria negra parda desse estado de maioria negra que é conhecida inclusive a sua capital como a Roma Negra? A gente percebe, por exemplo no livro Paraguaçu no grande poema de Titara ele que foi lá deslar o Titara foi o grande cronista da guerra de independência do Brasil na Bahia Por exemplo como é que os indígenas participam? Ele aparece lá falando de tupica multidão A palavra tupica há um neologismo aí poético para entender se aquele tronco linguístico tupi barani que é o maior do Brasil multidão tupica não foram poucos indígenas mas o próprio Titara cita apenas o nome de um indígena que é o Bartolomeu Então esses nomes foram invisibilizados pela historiografia oficial ficaram à margem do processo assim como tantos outros e os negros que entraram por último naquelas colunas quando chegaram no 2 de julho ali na Lapinha e foram adentrando a estrada das boiadas esfarrapados pessoas já em nudez em grande parte fome e frio de certa forma porque esse mês de julho inclusive é de certo frio também e chuva quem adentra para o final? Os negros que participaram de todo um processo de forma invisibilizada raros nomes aparecem no poema Paraguaçu raros nomes aparecem na historiografia nos documentos enfim o racismo que estruturou o Brasil ao longo de toda a sua história é que explica esse fato cabe a nós enquanto pesquisadores efetivamente trabalhar em dobro em triplo para poder tirar das margens os silenciados da história eles portanto nos representam queria que você falasse um pouco também Mariana onde é que está na sua concepção o povo nos nossos livros não está eu acho que começa por aí porque eu acho que obviamente isso tem mudado muito a gente tem tido uma nova leva de livros didáticos mas assim meus alunos sabem eu não uso livro didático com vocês hora nenhuma quase nada eu só envio material próprio é material que eu faço por meio de artigos dissertações teses então é um trabalho exaustivo mas é um trabalho que eu penso que eles merecem porque eu quero levar o que está de melhor de mais atualizado para as aulas e infelizmente o livro didático não dá conta disso ainda eu vejo pela minha formação então quando por exemplo eu era estudante da idade de vocês como eu falo para vocês sempre quando eu aprendi sobre a história da independência do Brasil eu nem ouvi falar que teve guerra aqui na Bahia e eu lembro que no livro didático quando eu estudava realmente não tinha isso só tinha o quadro pintado por Pedro Américo que mostrava lá o Pedro de Alcântara que vai ser depois Pedro I gritando as margens do Rio Ipiranga que fica em São Paulo isso mexeu muito comigo porque quando eu vim morar aqui em Salvador eu me questionava assim poxa por que tem essa festa do 2 de julho e por que essa festa é chamada de independência da Bahia por que vários colegas meus nem sabem também o que essa festa quer dizer por que muitas pessoas ao meu redor algumas sabem outras não por que foi uma dependência de um Estado e não de um país tudo isso é muito confuso e fica confuso porque de fato a gente tende a não aprender essa história desde o início com a protagonização do povo e quando a gente percebe que na verdade a independência da Bahia é parte da independência do Brasil e é quando realmente as lutas começam a cada vez mais se consolidar que a gente começa a perceber várias outras nuances especificamente essa do por que o povo como o professor também citou o povo negro os povos indígenas não são citados nesses livros não são citados muitas vezes em sala de aula a não ser que o professor ou a professora procure saber disso também se atualize etc isso também já são outros 500 então eu acho fundamental vocês perceberem que a independência não se encerrou em 7 de setembro quando a gente comemora a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 sinceramente é uma comemoração errada porque é como se a gente entendesse que ok o Brasil se encerra ali no eixo Rio-São Paulo mas até então a Bahia é parte do Brasil o Maranhão o Pará são estados que fazem parte do Brasil e esses estados não estavam livres de portugueses então isso quer dizer que a independência realmente foi em 7 de setembro de 1822 ou depois com certeza foi depois e foi protagonizada por nós e pelos nossos antepassados isso é muito importante também vocês e a gente também da gente se apropriar dessa história com certeza Mariana é um desafio não é Rafael? é um desafio constantemente principalmente quando a gente lembra que atravessamos um aumento de tantos retrocessos no sentido político há alguns meses atrás mas antes de falar sobre isso eu gostaria de parabenizar Laís e o Grupo à Tarde por fazer uma iniciativa como essa porque a gente possibilita nessa conversa novos entendimentos sobre a questão sobre o 2 de julho sobre os personagens vocês conhecem a professora Mariana que faz um trabalho maravilhoso faço questão de dizer minha amiga e colega do curso de história da Universidade Federal da Bahia e o que ela citou que agora é muito importante trazer outras informações outros conteúdos para além do livro didático mas isso exige muito do professor isso é um trabalho a mais que nós temos não no ambiente de escola mas em casa o professor trabalha na escola e em casa preparando aulas fazendo conteúdo etc então pensem nessa oportunidade na manhã de hoje de abrir o horizonte de perspectivas de vocês para novos entendimentos para valorizar o sentimento de pertencimento sobre essa data que é tão importante não estamos falando apenas da independência da Bahia não é só isso a independência do Brasil na Bahia é um processo que contempla o que vem a se tornar o Brasil como um todo no contexto do século XIX e eu estou destacando esses pontos porque eu estudei no colégio Manuel Novaes no Canela aqui no centro de Salvador e naquele período tivemos oportunidades como essa de conversar com outros professores historiadores professor Cid Teixeira professor Luiz Henrique Dias Tavares entre outros tanto no Manuel como em outros colégios e como isso foi bacana para a gente na época alunos em ver como essa história era produzida como esses assuntos eram feitos como essa historiografia era literalmente escrita então aproveitem esse momento para a gente fazer esse bate-papo essa conversa para de fato valorizar como o Laís perguntou como o professor Jair Cardoso e Mari apontaram agora a participação das pessoas pensem num confronto pensem na guerra não só com soldados não só com tenentes com coronéis mas pensem a guerra com a participação das pessoas comuns quando o professor Jair Cardoso falou sobre essas pessoas como um todo lembrem que quem estava lutando em 1822 em 1823 eram pessoas que tinham entre 15 e 16 20 anos 25 anos ou seja a idade dos presentes aqui nesse auditório marisqueiras pescadores vaqueiros feirantes comerciantes negros libertos escravizados pessoas das mais diversas cores indígenas brancos foram essas pessoas que pegaram em muitos casos em armas pela primeira vez na vida pegaram espigarda em um punhal em uma espada pegaram um facão ou qualquer outro tipo de instrumento para guerrear contra integrantes de um exército mais equipado do que o nosso então esse exercício da gente pensar aqueles que participaram e hoje como a gente participa das nossas lutas diárias é fundamental para a gente entender a importância desse 2 de julho ao longo dos 200 anos e lembrem sempre a nossa história está em constante movimento hoje talvez não tenhamos o nome de muitos dos heróis que participaram 200 anos atrás mas quem sabe daqui a alguns anos tenhamos sim os nomes daquelas e daqueles que deram suas vidas para o Brasil como a gente entende hoje então fiquem com essa informação na mente e vamos aproveitar amanhã nessa conversa com os meus queridos amigos e com a minha amiga Laís ah e vou aproveitar também para seguir o Atard Play nas redes sociais e marcar os vídeos para compartilhar o projeto para mais pessoas com certeza professor Jair eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que faz dessa guerra um evento baiano e brasileiro nós temos uma guerra que é feita pela Bahia mais particularmente pelo recôncavo pelas vilas freguesias povoados e ídias do recôncavo da Bahia ou seja todos aqueles territórios que estão no entorno da Bahia Todos os Santos o lado de cada Bahia que é Salvador naturalmente que parte da população só trampoletana foge para o recôncavo para que pudesse voltar e retomar Salvador nós temos também pessoas que participam que vem de outros estados outras províncias como eram chamadas na época Pernambuco particularmente mandou assim um contingente poderoso e muito bem treinado aparentemente para cá a província Sergipe Alagoas Pernambuco Rio Grande do Norte praticamente todo o Nordeste com exceção daquelas províncias que estavam ainda também tentando se livrar do jugo português ainda os batalhões que vêm do Rio de Janeiro com paulistas fluminenses com mineiros que o imperador Dom Pedro manda e ainda tem também o reforço que vem de fora o general Perla Baty é conhecido como um grande general francês ele foi das guerras napoleônicas tinha grande estratégia de guerra conhecimento de guerra um homem muito cruel mas que enfim pôs uma disciplina aqui para o exército que então se formatava o exército brasileiro nasce na Bahia nesse período aí ao mesmo tempo a marinha como é que você pensa Salvador libertar uma cidade dessa que é toda marítima de um lado ela tem o oceano atlântico do farol da barra até descendo para a Undina e vai descendo abaixo tudo ali é o oceano atlântico o lado oposto a Bahia Tôs e Santos é uma cidade totalmente litorânea como libertar essa cidade sem pensar nos mares já que os meios de comunicação principais eram exatamente os saveiros os barcos as canoas eram essas embarcações razões pelas quais nós temos aí também o Lorde Crocani um Lorde escocês que vem comandar uma grande flotídia a gente fala até em mar de flotídia porque são barcos poderosos potentes militares e falar em flotídia não podemos esquecer de um grande aqui chamado João das Botas que vivia em Itaparica e que ele comanda de forma também muito potente um grupo de homens e mulheres que dominam os mares que conhecem particularmente cada lugar cada banco de areia cada local dessa Bahia Tôs e Santos e esse grupo portanto também foi muito importante nas vitórias que nós tivemos no mar contra os portugueses é importante falar também da participação das mulheres na independência do Brasil na Bahia Mariana além da resistência popular o 2 de julho traz consigo um grande destaque para mulheres audazes e corajosas como Maria Quitéria Joana Genglica e também a Maria Filipe eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre as lideranças femininas da guerra a gente sabe que então o povo lutou na guerra não foi só Dom Pedro I lá gritando foi foram somos nós digamos assim e eu vejo aqui nessa plateia meninos e meninas e também como o Rafa bem explanou muitas pessoas que encorpavam esse exército eram pessoas que tinham variadas idades então a gente se falou Laís de três mulheres Maria Quitéria de Jesus Joana Genglica de Jesus e Maria Felipa e eu vou também contar para vocês de um grupo de mulheres e de outra que na verdade era uma menina que tinha apenas dez anos de idade então teve um momento aqui em Salvador que as tropas portuguesas invadiram o forte de São Pedro e depois eles souberam foram avisados de que teriam várias armas escondidas em um convento e não só armas mas também vários soldados brasileiros que estavam ali dentro do convento se escondendo então eles foram saquear vários comércios várias casas e invadiram o convento quem é que eles encontraram na porta do convento? Joana Genglica e Joana Genglica a gente não sei se vocês sabem se vocês lembram mas ela não era uma mulher que estava no auge dos seus 20 anos de idade ela já estava com seus 60 anos de idade Joana Genglica ela estava na frente da porta do convento e ela foi cruelmente assassinada com golpes de baioneta pelos soldados portugueses e assim eu quero que vocês imaginem se vocês estivessem lá se vocês estivessem lá na porta de suas casas vendo por uma fresta ali na janela tudo aquilo acontecendo sem celular vocês não iam estar filmando mas vocês iam estar observando aquilo horrorizados horrorizadas possivelmente e essa mulher a Joana Genglica ela foi cruamente assassinada e isso com certeza revoltou a população e revoltou também uma menina que segundo os estudos da historiadora Patrícia Valim é a menina que ela vai fazer uma poesia indignadíssima com o que estava acontecendo adivinha a idade da menina 10 anos de idade e essa poesia ela vai ser uma poesia lindíssima intitulada Lamentos de uma Baiana e ela vai falar sobre tudo que está acontecendo inclusive sobre como os portugueses cruelmente assassinaram uma abadessa uma freira eles invadiram um convento em que lá tinham outras freiras enclausuradas esse poema vai ser visto lá no Rio de Janeiro então vocês tem que ter essa noção de que tudo que estava acontecendo também aqui na Bahia era conhecido também em outros estados do país eu sempre brinco que a história da fofoca é a melhor de todas porque é como as ideias vão circulando e Rafa quando a gente teve também aquele evento lá no IGHB o Felipe Brito um grande pesquisador também falou e mostrou para a gente que as notícias da guerra principalmente centradas nas batalhas que ocorreram em Itaparica na ilha de Itaparica foram noticiadas na Europa em Roma então eu quero que vocês tenham noção de que era uma guerra de grande amplitude que as pessoas estavam sabendo disso estavam falando sobre isso e também obviamente a maior parte das pessoas na Bahia não sabia ler nem escrever e essas notícias eram lidas em voz alta então aqui eu já contei para vocês a participação de duas mulheres uma senhora com 60 anos e uma menina com 10 anos de idade que fez a sua manifestação política por meio de uma poesia ou seja isso também é fazer política também é você falou também de Maria Quitéria e de Maria Filipa que também são histórias mais conhecidas Maria Quitéria foi aquela mulher que se disfarçou de homem e foi engrossar as fileiras do batalhão foi lutar em várias batalhas e eu quero que vocês pensem o seguinte que não foi só ela com certeza não mas ela é aquela mulher que a gente sabe o nome Maria Filipa também foi outra mulher marisqueira que na ilha de Itaparica também lutou bravamente contra os soldados portugueses já ouviram falar de cansanção? é uma folha que em contato com a pele causa muita ardência muita ardência machuca mesmo então como muitas armas foram utilizadas e armas que nem sempre os portugueses conheciam e último grupo que eu quero falar com vocês até para não me alongar é sobre as caretas do mingau já ouviram falar? das caretas do mingau algumas pessoas sim outras não mas eu quero que vocês imaginem gente fantasmas vocês já tiveram medo de fantasma? claro que sim mas vocês vão falar que não porque vocês são adolescentes e vocês não tem medo de nada mas gente imaginem vocês no interiorzinho que mal tem luz elétrica que não tem luz elétrica pronto imaginem que do nada vocês começam a ouvir do lado de fora da rua uns zumbidos assim estranhos né vocês começam do nada é quando vocês abrem a janela vocês veem várias pessoas que eram mulheres e elas estavam com grandes lençóis brancos que cobriam todo o corpo delas com máscaras e com chapéus de palha e fazendo sons de assombração vocês iam ter medo? acho que todo mundo né e essa era a intenção das caretas do mingau tem medo certamente é assustador muito assustador e essa era a intenção porque é isso que elas queriam elas levavam em suas cabeças elas levavam vários tipos de alimentos e ao que se conta também vários tipos de armamentos e elas estavam assustando os soldados portugueses que por ali passavam e ao assustá-los eles fugiam obviamente como toda pessoa assustada poderia fazer e sensata e em locais estratégicos elas distribuíam esses alimentos para alimentar os seus pais os seus filhos os seus irmãos que estavam lutando do lado brasileiro da guerra vai dizer que isso não é participação popular que isso não é participação feminina sabendo que também todo ano que tem a comemoração do 2 de julho nesse município de Salbara as mulheres realizam esse cortejo de madrugada do dia 1º para o 2º e se fantasiam de caretas do mingau e é uma tradição passada de mãe para filha então a participação feminina é singular na independência e como é importante a comemoração do bicentenário tem proposto realmente debates seminários para a gente aprender um pouco mais da nossa história não é Rafael como é que você de que modo ter o conhecimento do 2 de julho foi produto de coragem dos nossos ancestrais nos ajuda mesmo a compreender esse episódio como parte da nossa própria existência coletiva que pergunta viu são várias camadas de perguntas várias camadas mas talvez um dos principais aspectos para a gente pensar é que não estamos aqui por acaso a gente não brota a gente não é como se fosse um galho de árvore não ser um pé de planta a gente brota em praça não estamos aqui porque somos frutos direto de uma série de um processo de antepassados de gerações que literalmente deram suas vidas para diversos ideais processos de tensões revoltas populares o próprio processo de independência todo mundo aqui tem pai tem mãe tem avô conhece parentes todas essas gerações tem um link direto com a salvadora antiga com o recôncavo que o professor Jair Cardoso falou com os caminhos do sertão minha família por exemplo materna e paterna um lado é de Feira de Santana Mirará Pedrão e o outro é de Muniz Ferreira nas áreas das farinhas portanto o recôncavo da Bahia ou seja nós somos frutos de encontros e desencontros e quando Mari professor Jair Laís mostra para todos nós aqui presentes essa participação popular durante todo esse processo a gente está reconhecendo de fato como as coisas aconteceram e o que nós somos hoje falar sobre isso divulgar a nossa história por isso que eu sempre fico brincando com Mari esse trabalho que a gente tem de falar dar entrevistas fazer palestras etc é importantíssimo porque a gente está valorizando o sentimento de pertencimento a gente só valoriza algo quando a gente conhece se a gente não conhece as coisas a gente não valoriza se a gente não sabe o que é nosso se a gente não sabe como foi o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui a gente não valoriza as coisas então entender esses processos históricos Laís Mari Jair e vocês que estão aqui presentes é fundamental para a gente conhecer onde nós estamos e ao menos onde queremos chegar não é uma coisa determinante mas é pelo menos um caminho mais seguro para evitar erros para conhecer de fato como as coisas aconteceram para entender a participação popular para entender a representatividade vivemos em um momento nosso momento atual muitas pautas estão sendo discutidas principalmente nas redes sociais onde todo mundo aí fica ligado Instagram TikTok Youtube Facebook etc Twitter nem tudo que está nas redes sociais são verdades fiquem sempre atentos com isso existem muitas coisas que são produzidas divulgadas e que não são referenciadas não é fazer um trabalho de colocar no Google a independência da Bahia e a primeira resposta que aparecer essa é a resposta verdadeira pelo contrário o que Mari faz com vocês o professor Jair e eu de ficar pesquisando colocando outras fontes é para de fato apresentarmos um conteúdo mais próximo do que é a temática do que é o dois de juros do que é o processo de dependência então ter em mente essas questões é importante para a gente se valorizar e valorizar aqueles que estão em nossas voltas também então essa é uma mensagem que a gente tem que ter em mente e levar para os outros para os nossos familiares para os nossos amigos também professor Jair queria que o senhor falasse um pouco para a gente quais elementos você considera que são essenciais para a manutenção da memória do nosso povo e ao mesmo tempo para fazer da celebração do 2 de julho uma festa popular e de rua olha nós temos aqui a pesquisa a pesquisa séria comprometida ela é um instrumental fundamental para que nós possamos de fato trazer à tona trazer à lume as realidades efetivas das construções históricas do povo brasileiro nós tivemos ao longo de muitos anos de toda a construção do Brasil racismo permeando a história nós tivemos sempre as estruturas racializadas do país as mentes pensantes também racializadas que não conseguiam entender como determinados setores da população inferiorizados estigmatizados colocados à margem poderiam estar nos livros de história nos outros livros de literatura enfim representando as construções do povo brasileiro então eu penso que a princípio a pesquisa histórica séria comprometida com a verdade histórica com as construções do povo brasileiro de mulheres de indígenas da população LGBT da população negra enfim de todos os tratos sociais do Brasil nós não podemos jamais pensar uma sociedade que não seja plural Guimarães Rosa já dizia viver é plural enfim nós temos aí um país que é plural nenhum país é homogêneo nós temos uma heterogeneidade muito grande no país e com a maioria negra então eu penso que esse compromisso de fato em trazer à tona essa historiografia que mostra a participação de todos no processo histórico é fundamental até porque cada criança cada adolescente que abriu o seu livro de literatura de história de qualquer outra ciência de qualquer outro ramo do conhecimento humano precisa se ver lá e às vezes se desanima inclusive porque não vê a sua cara ali não vê a sua ancestralidade construindo nada nesse país então esse país não é meu não é nosso é de um outro extrato o outro extrato queria que fosse a pena dele infelizmente faz disso sua bandeira até hoje o bolo do 7 de setembro o bolo do 2 de júdio eu costumo dizer que ele nunca fora dividido temos um país que tem a desigualdade social gritante social e econômica enfim esse país foi construído por todos todos devem participar a pesquisa de fato séria e comprometida compromissada ela é um dos principais instrumentais para esse viés que você está trazendo de fato o bolo que você está trazendo o bolo